Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje da abertura da semana global do empreendedorismo. A solenidade foi realizada na sede do Sebrae Nacional aqui em Brasília. Com o tema Revolução Já Começou, a semana vai discutir questões como a desburocratização. Durante a abertura, o presidente Michel Temer disse que o governo federal quer elaborar um projeto para premiar empresários que pagam em dia seus impostos. Nós precisamos pensar em dar uma espécie de prêmio, uma espécie de prêmio, foi isso que eu entendi, uma espécie de benesse para aqueles bons pagadores. Por isso seria, o ideal seria que nesta lei complementar, a que você aludiu, também houvesse este prêmio para os bons pagadores, ou seja, um incentivo, quem sabe uma redução, alguma coisa, dessa natureza. E eu quero dizer que eu vou apoiar esse projeto, eu, Afif, com toda certeza. E neste 15 de novembro, o dia em que foi comemorado os 128 anos da Proclamação da República, o presidente Michel Temer visitou Itu, cidade no interior de São Paulo, considerado o local de nascimento da República Brasileira. Vamos ver como foi na reportagem de José Luiz Filho. O exagero que faz a fama de Itu está nas ruas, na Praça Central, nas lojas de souvenir. O que também não é exagero por aqui é a história. A cidade no interior de São Paulo é considerada o berço da República Brasileira. Tudo por causa de um encontro realizado neste casarão em abril de 1873. Batizado de Convenção de Itu, foi a primeira grande reunião republicana do Brasil. Entre os 133 participantes estavam cafeicultores, comerciantes, advogados e políticos, como o Ituano Prudente de Moraes, que viria a ser o presidente da primeira Assembleia Constituinte da República em 1891, e o terceiro presidente do Brasil entre 1894 e 1898. E no dia em que o país celebrou os 128 anos da Proclamação da República, Itu recebeu a visita do presidente Michel Temer, que se sentiu em casa, entre amigos, já que nasceu em Tietê, a menos de 60 quilômetros daqui. O presidente se reuniu com o prefeito de Itu, recebeu pedidos de investimentos e presentes, e participou da cerimônia de entrega do título de cidadão ituano ao amigo pessoal dele, o advogado José Eduardo Bandeira de Melo. Ao falar sobre Michel Temer, o homenageado do dia citou a coragem do amigo presidente para realizar as reformas e mudanças implementadas pelo governo para recuperar a economia e pôr o Brasil novamente no caminho do desenvolvimento. Michel Temer não está atrás da popularidade, não está fazendo coisas para o aplauso da população, e nem aquilo que a população quer, aquilo que o Brasil precisa. E é muito difícil. O presidente Michel Temer fez questão de lembrar da amizade de muitos anos com o advogado José Eduardo Bandeira de Melo e também a importância da convenção de Itu para a formação da República Brasileira. Foi precisamente aqui, em 1873, que mais de uma centena de brasileiros de convicção republicana se reuniram na famosa convenção de Itu e movidos, interessante, pelo propósito de fazer o Brasil entrar na modernidade. O presidente também destacou os avanços conquistados ao longo dos 16 meses que estão à frente do governo. Nós pegamos o governo com mais de 14 milhões de desempregados. Hoje, precisamente hoje, pelo IBGE, nós verificamos que há 1 milhão e 60 mil de pessoas ocupadas com carteira assinada, com contrato informal, ou que retomaram uma determinada atividade. E as previsões revelam que em pouquíssimo tempo nós teremos mais de 2 ou 3 milhões de desempregados que obterão emprego. Também não preciso dizer que pegamos uma inflação, não é, governador? Extraordinária. A inflação era de 9,28, 9,38, quando apaiamos. Hoje está em 2,54. E ressaltou a necessidade de se discutir um novo pacto federativo. Não apenas a reforma social, não apenas a responsabilidade fiscal, mas também uma reformulação federativa, de maneira que estados e municípios tenham cada vez mais autonomia, não apenas competências, mas recursos próprios para gerir essas competências. As festas de fim de ano estão chegando, e com elas as vagas de emprego temporário. O Sistema Nacional de Emprego, SINE, está com mais de 2 mil vagas abertas em diversas áreas em todo o país. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é contratar no final do ano mais de 70 mil pessoas. E os beneficiários do Bolsa Família e pessoas que estão inscritas no Cadastro Único podem se inscrever num curso de qualificação profissional. O Ministério do Desenvolvimento Social está com inscrições abertas para os cursos de capacitação do Plano Progredir, que reúne qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho. Os interessados devem ter mais de 15 anos de idade e se cadastrar no portal do Ministério. O Distrito Federal é a segunda unidade da federação a adotar a CNH digital. Com a carteira de motorista no celular, o condutor terá mais comodidade e segurança. Antes do DF, o Goiás foi a primeira unidade a usar o aplicativo desenvolvido pelo governo. A tecnologia facilita não só a portabilidade do documento, mas também agregar medidas contra a falsificação dos documentos que é mais utilizado pela população, que é a carteira nacional de habilitação. Vamos dividir a segurança da carteira nacional em duas. Primeiro, quanto a um elemento de segurança, que é o QR Code, aquele código bidimensional de acesso rápido. Ele é gerado por um algoritmo proprietário do governo. Então, não é qualquer pessoa que vai poder gerar o seu QR Code para poder ser lido pelos agentes de fiscalização e pela toda a população através do Lince. No segundo, a pessoa, ao utilizar a CNH, vai precisar digitar a sua senha de quatro dígitos. Toda vez que ela for exibir a sua carteira, ela vai precisar digitar a sua senha. Por quê? Porque se ela perder o celular, ninguém vai exibir o seu documento de forma indevida. Além do mais, se ela perder o seu celular, está disponível, através do portal de serviços do Denatran, o serviço de bloqueio da sua carteira e habilitação no segundo aparelho. A CNH digital vai ajudar na identificação tanto para os condutores, quanto para os agentes de trânsito. Futuramente, o motorista também vai poder conferir pelo aplicativo a pontuação de infrações e ser avisado quando a carteira estiver perto de vencer, além de saber mais sobre as campanhas de trânsito. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho